Bem, dando sequência aqui às novidades, como a gente sempre fala aqui no canal, para quem curte o tema de mobilidade urbana, novidades da operação do transporte público, novidades na prota de ônibus, trem e metrô, se inscreva no meu canal, que aqui vocês não perdem nada, e é o tema que se encaixa com o gosto desse tipo de público. Então, Baixada Fluminense, mais uma vez, transporte flores, digo que ainda está longe de atingir a meta de 100% da climatização, mas, caminhando gradativamente, nessa semana, mais três linhas do transporte flores foram climatizadas. Estratégia é justamente se adequar à tarifa atual das linhas intermunicipais, que a tarifa anterior era R$ 4,45. Para que possa cobrar o valor de R$ 5,00, é necessário que você climatize essas linhas. Então, aqui, três linhas da transporte flores, todas as três atendem ao município de Belco Roxo, receberam a climatização. A linha 450, Nova Iguaçu, Parque São José. A linha 451, Nova Iguaçu, Parque São José, Via Estrada da Boa Esperança. E a linha 446, Duque de Caxias, São Vicente. Essa linha 446, eu até fiquei com dúvida, porque, quando eu vejo no MOBI, consta como ponto final no sargento, ou no distrito de sargento Roncalli, mais itinerário, CC Parque São Vicente. Mas todos os dois pertencem ao município de Belco Roxo. Ainda há muitas linhas que precisam ser climatizadas na transporte flores. São várias linhas que ela opera na Baixa da Fluminense. Eu diria que, na minha opinião, é a empresa com o maior número de linhas em toda a Baixa da Fluminense. Incluindo também as empresas do grupo, como a Rio Douro, e a Real Rio, e a Brasinha também. Bom, então é isso, gente. Quando eu tiver outras informações atualizadas, eu vou publicar aqui no meu canal. É só continuar acompanhando aqui tudo o que eu publicar. Ficarei por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.